Salve, amigos do Gran Turismo, mais um vídeo no ar, dessa vez 1º de janeiro de 2014. Por que eu voltei tanto assim no tempo? Bom, dias atrás me perguntaram com que carro eu tinha feito a prova do Mestres da Chuva. Bom, eu fiz com a Mercedes-Benz SLR McLaren, né, vou bater, ai, é, tava ajustando. Bom, eu estou correndo com um volante G27, esse aqui foi logo, logo depois, no mesmo dia que eu platinei o GT6, né, primeiro dia. Meu Deus do céu, duas batidas. O pessoal tá andando bem devagar por causa da chuva, né, e eu não, eu tô correndo que nem um maluco, né, olha, fritando pneu, isso aí. A SLR, ela é muito bruta. Bom, ai, caramba. Meu Deus do céu, um Viper parado no meio da rua, cara. Sai da frente. Ah tá, né, desveio e me fecha. Vamos, 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 senão eu vou te empurrar, cara. Vamos lá que o outro já fez toda a volta e tá indo pra dentro de Nürburgring. É uma volta só, então não dá pra perder muito tempo aqui, né. Vamos ultrapassar o Mustangão ali, o Shelby GT e vamos pro próximo. Na minha frente aí, uma Ferrari 458 Itália. Olha, não, cara, sem controle de tração na chuva, a Mercedes, ela é um canhão, né. Tu tem que manobrar bem ela devagar e tal, depois afunda o pé e vai embora. Vamos que vamos, é isso aí. O 458 vai frear bastante, olha, ele freia muito antes a máquina. Vou passar o Viper aí também. Maravilha, minha Mercedes já tá toda amassada. E assim, quando eu gravei, na verdade, isso aqui, eu não tava pensando em publicar, né. Foi em janeiro do ano passado, ou seja, tem um ano e quatro meses aí. Muito tempo já. Nossa, a maior cortada que eu dei foi pra lá fora. Passei o outro Viper. E aí, é o seguinte, quando eu gravei, eu não tava pensando necessariamente em usar esse vídeo, né. Mas acabou ficando guardado aí no HD da placa de captura e agora eu estou recuperando aí então o vídeo. É uma volta só em Nürburgring na chuva. Usei a Mercedes em homenagem à escola AMG de condução do Gran Turismo 5, né, que se usa carros da Mercedes. Não se usa a SLR, que é o meu modelo favorito, se usa a SLS, né, e a SL300. Ufa, quase que eu fui pra fora da pista. Mas eu gosto mais da SLR McLaren, eu acho que foi a Mercedes mais legal que eles já fizeram aí. Não sou muito fã da GT, essa nova, que saiu, que nem tem no Gran Turismo ainda. Também não sou muito fã da SLS, né, apesar das asinhas de gaivota ali, né, as portas, asas de gaivota. Olha, eu me igual a minha. Duas Mercedes, é isso aí, a minha tá amassada, né. É, muito bem, vamos lá, me segue aí, irmão. Me segue aí que vamos terminar em primeiro e segundo, vamos lá. A dupla dinâmica, né. Duas SLR. Uh, cortei por dentro, quase que eu me estrepei ali. Vou dar uma freadinha só aqui pra poder não dar o pulinho. Faz o balãozão esse na chuva. Nossa, eu fui lá fora. E vambora, agora vai dosando o acelerador nas curvas, mas acelera. Porque tem que alcançar, e tem mais seis carros aí de 15, né, o décimo sexto é o meu. Nossa, o Backfire na lateral desse carro é muito legal. Ela tem um aspecto muito legal, eu gosto do visual da Mercedes, né. Ela é um carro muito lindo. Muito bem, vamos pegar o Pagani Zonda aí, na toca da raposa. Será que eu alcanço ele aqui? Eu acho que não. Esse trecho é de altíssima velocidade, a menos que ele fique lerdeando, né. Uh, eu fui lá fora. Nossa, mãe, batendo na zebra, né. É, freia ali na grama e tchau, né. Ó, o Pagani todo sujo, me cortando ali. Olha o sensinho aí, cara. Já te passei. Não deu pro Pagani Zonda me segurar. Vamos lá. Na minha frente... W. Será que é o quê? W12 Nardo? Será que é o Nardo na minha frente? Tô muito longe. Nossa, olha a distância, cara. Quem é que tá na frente da McLaren MP4 e da Ferrari Enzo, né, cara? Olha, o Zonda tá colado em mim, cara. Não quis se distanciar, não. Ele não gostou muito de ser ultrapassado pela SLR McLaren. Esse trechinho aqui é mais complicadinho. É o Nardo mesmo. Deve ser W12 Nardo. Esse trecho aqui eu sempre... Ai, ai. Me estrepei. É isso aí, Pimba. Bah! Eu não acredito nisso. O Pagani Zonda me ultrapassou, cara. Como assim? Pô, cara. Só não freia na minha frente, né. Isso, agora eu vou frear na grama e eu vou me dar muito bem. Com certeza. Caramba, eu fui ultrapassado pelos Zonda. Ó, aqui tem que dosar o acelerador porque ele vai... Ela distraciona valendo na chuva. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar o Nardo agora. Tá brancão. Uff, bati. Ainda bem que é um protótipo, né, cara? Deve ser tudo fibra aquilo ali. Não tem problema. É só fazer um molde novo e tá tudo certo. Vamos lá. Esse trechinho aqui é só dar uma aliviada na aceleradora e... Cara... Em terceira, fritando pneu, cara. É só essa ali aí. É como eu disse. Ela é um canhão, cara. É assim, se tu alinha ela, né, manobra ela com muito esmero na curva e quando entra na reta, tu... Ó. Baixa o pé. Ela vai fritar pneu, mas vai fugir, né. 10 segundos atrás da McLaren F1, poxa vida. Essas McLarens aí. Tô ferrado, cara. Eu tô muito com a McLaren, só que a minha é uma SLR, né. Mercedes-Benz. Olha lá. Vamos lá. Coragem, coragem. Coragem que eu tô aí com o Nardo. E o Zonda atrás de mim. Muito bem. Ó, 9 segundos, 333. Ai, ai, ai. Quase que eu pipoquei pra fora da pista na chuva, mas vamos lá. Maravilha. Vamos chegando aí no carrossel, então... Opa! Deu uma distracionada. Nesse trecho aqui eu não tava muito acostumado ainda com a questão da física do GT6, né. Eu tinha pego esse jogo no dia 23 de dezembro. Ou seja, pouca coisa ali, uma semaninha, oito dias, né. Que foi o tempo exato pra mim poder me organizar e fazer, então, a platina dele exatamente na virada de ano, né. Eu platinei o GT6, pra quem é mais novo aí no canal e não sabe, eu platinei o GT6 em 1º de janeiro de 2014, à meia-noite e 10, horário de verão. Durante o horário de inverno ele acaba trocando as datas, mas enfim. Basicamente foi exatamente isso que eu fiz. E vocês viram toda essa saga aí na série do Diário de um Piloto, no episódio 2, se não me engano, eu falo... Acho que foi no 2. Que eu falo a respeito da platina, né, de como foi percorrer aí 12.700 e pedrada quilômetros. Ai, vamos com calma aqui, porque senão esse trecho aqui, o Q4 é o pior, né, cara. Vamos lá, na zebra, isso aí. Olha o Nardo e o Zonda não abriram muita distância, né. Quer dizer, os três aqui na minha frente estão num ritmo mais ou menos igual e tal, eu tô alcançando eles. Mas se tu reparar bem, tanto o Nardo quanto o Zonda, eles aumentaram o ritmo um pouco e eles estão alcançando aí o trio que tá na frente, né. Olha só que coisa incrível, né, a inteligência do GT6. E aí, claro, vamos tentar ultrapassar a MP4, muito bom, ela deu passagem. Ai, 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 fui lá fora, e me ultrapassou de volta. Ah, que coisa linda, Robson, isso aí, né, ultrapassa e vai parar na areia. Boa, Robson, boa. Assim tu vai vencer, pode ter certeza. E aí, claro, vamos tentar agora recuperar todo o espaço que eu perdi. Ai, vai pra grama. Ah, cara, muito cuidado, muito cuidado na grama. Aqui tem que tomar cuidado dessa indicação à direita que tem em vermelho, né. Vocês veem no guardrail ali na direita, sempre tem uma mancha vermelha, que é onde se freia. Muito bem, passei de novo a MP4, agora não vou na areia. Ah, muito bem. Vamos usar o motor canhão aqui da minha Mercedes pra poder disparar. ultrapassar a Enzo por dentro, agora... Uh, 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 ai. Caramba, tá do meu lado a Enzo. Não, vou passar, vou passar. Ela teve que frear antes por causa da curva, aqui tem um pulinho. E aí vamos tentar pegar a McLaren F1. Agora que é a hora da verdade, ela deu uma boa freada, eu vou ultrapassar. Opa, não precisa fazer isso. Mas ia dizer, agora é a hora da verdade na questão da reta. Quem que anda mais na reta? Porque assim, a McLaren F1 94, essa, ela era o recordista de velocidade, né cara? Até antes do Veyron e tal. Quem era o carro mais rápido do mundo foi a McLaren F1, essa. Um motor com dissipador de ouro e o Caramba 4. Será que a minha Mercedes monstro consegue escapar dela? Pelo visto, sim. Na chuva... Ó, um segundo e isso. Fui lá fora, na grama. Agora eu rodo, aí fica completa a minha felicidade. Ai, 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 ai. Caramba, freando em cima da grama, cara. É muita, muita loucura. Não, não, não vai conseguir me pegar mais. A última curva. Agora é correr em direção da vitória, né? Baita vitória. Aproveitar aí, ó, o cara já tá assinando pra mim. Ah, não deu pra dar uma covalinha de pau. 420 milésimos. Olha, eu consegui fazer os três dígitos iguais, né? 10, 4, 7, 7, 7. Se eu não tivesse feito aquele troféu dos três dígitos iguais, mais uma vez teria feito ele sem querer. E aí, claro, vamos pra premiação. Ganhei uma merreca mesmo com 200%. Aqui eu tava jogando direto todos os dias no GT6. Deu nada, quase de grana. Muito pouquinho, né? Nem 150 mil. Ganhei uma estrela que faltava. Eu tava indo na busca das estrelas, né? Eu já fiz o jogo 100% nessa altura que vocês estão escutando esse vídeo. E aí, claro, né? Nem tudo foi flores. Eu também cometi alguns erros, olha. Quis fazer uma direção limpa, mas olha só. E aí... Opa! Isso, eu paro ao contrário, né, cara? O cara roda e para invertido. Aí é maravilha. Aqui eu fui retão e... Oh, maravilha. Eu fui na areia. E aí... Me quebrei todo, né, cara? Opa! Tá difícil. Tá difícil. Oh! 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 Aqui eu ainda não tinha muito os Paranauê para conseguir segurar o carro, né? Bom, é isso aí. Se você gostou, já sabe. Curta a página no Facebook, né? fb.me barra blog Robson B. E, claro, curta e compartilhe os vídeos do canal. Valeu! E aí... E aí... Obrigado.